É muito baixo Alô pessoal, quer ao vivo? Estamos com a live Zap Zap, hein? Zap Zap As redes sociais são assim, ouvir essa mensagem é verdadeiro É assim, ela aproxima a pessoa Uma pessoa que está muito longe, o Zap Zap, o Facebook, outras redes sociais Aproxima a pessoa E ao mesmo tempo, ele distancia as pessoas que estão perto Quem está perto é distanciado pelas redes sociais Não é isso mesmo, Dr. Gazella? É isso aí Então vamos então com o Zap Zap Ó, chefe, você vai surtear doce, chefe? Vai, vai, vai Ó, chefe, eu não surtei, chefe Ó, chefe, doce com o meu, com o no pão Ó, chefe, que coisa boa, hein, chefe? Ah, meu no pão é bom, não é, Dr.? Ó, chefe Cê vai surtear doce, chefe? Ó, chefe Põe, eu não surtei, chefe Eu adoro, chefe Doce com o meu, com o no pão Ó, chefe É, mel no pão é bom, hein, chefe? Olha aqui, eu não me surtei, hein? Hein? Pode esquecer não, né? Então é pão no mel Ó, chefe Se eu ganhar, chefe Eu vou beber este mel todo, chefe Quero me ver minha boca docinha, chefe Ó, chefe Mas o mel é bom, chefe Hein? Ó, chefe O mel é uma delícia Docinho, docinho Lá da Fazenda Bica d'Água, viu? Obrigado, pessoal da Fazenda Bica d'Água Que tá nos prostigiando Né, isso aí? Também o Dr. Ganzela Que tá prestigiando Hoje com litraço de mel Muito obrigado aqui ao vivo Pra toda turma E semana que vem uma pizza, não é isso? É isso Vai que é todo mundo aqui junto Então, convoca todo mundo então Pra comer uma pizza Semana que vem Semana que vem vai ter pizza Vai ter pizza E vai ter um sorteado, hein? Vai ter um sorteado Um vai ganhar Os outros vão perder Não tem como todos ganhar Esse domingo a gente não pode ter sorteado Mas... Por força de motivo maior Trouxemos o mel Mel Segundo o pessoal que tá acima de nós Né, sim? Muito bem Aqui é ao vivo Gente, quero mandar um abraço Vai lá Pra Dona Neida Que tá ouvindo Alô, Dona Neida Que tem um Um abraço pra você Pro Tato Tato O Gê-Gê O Gê-Gê O Gê-Antônio O Gê-Antônio O Marcos O Marcos A esposa do Marcos Como que ela chama? Lucimar A Lucimar? O nome da sua mãe? Que coincidência, hein? Muito bem Aqui ao vivo então E pra todos os meus amigos Que tão ouvindo a rádio E que tá curtindo Aproveitando, né? Isso aqui é ao vivo Então vamos fazer o seguinte Vamos trazer as informações As notícias E daqui a pouquinho Estamos de volta, hein? Com muita música Então vamos lá As notícias Agora as notícias 8h50 Vou falar as notícias Daqui a pouco você volta, viu? Vai ouvindo Pra ver se tá ficando bom As notícias As notícias Do Brasil e do mundo Hoje dia 8 de setembro de 2019 Domingo As informações para você ouvinte Rádio 104 Presidente do STS Suspende decisão Que permitia A apreensão de livros Na Bienal do Rio Autores e editores Fazem manifesto Contra a censura Prefeitura do Rio Anuncia que vai recorrer Contra a decisão Do De Toffoli Em Minas Gerais Corpo de homem Que morreu após cair De patinete É enterrado em BH É É Esta É a segunda morte Envolvendo alguém Que andava de patinete No país Agora oito horas e cinquenta minutos No Brasileirão No Brasileirão Santos empata com o Atlético Nos acréscimos Para cá Favorece Framengo Líder do campeonato Botafogo Vence o Atlético Mineiro Com pênalti polêmico Os mineiros Jogaram Com um a menos Desde a expulsão De Igor Rabelo No primeiro tempo Grêmio Supera a eliminação Atropela E aprofunda Crise do Cruzeiro Na Fórmula 1 Lecrete Vence Em Monza E quebra jejum De nove anos Da Ferrari No Circuito Ah é A prova da Itália É a décima quarta temporada Efeito Chamariz Entenda O truque das empresas Para você comprar O produto mais caro Em Missa Em Madagascar Papa Francisco Ataca a cultura Do privilégio Pontifice Pontifice Enfatizou Que a riqueza Não nos permite Necessariamente Nos aproximarmos De Deus E denuncie E denunciou A corrida Pela acumulação As em Hong Kong Manifestantes Cantam Hino americano E pedem ajuda Aos Estados Unidos Líder do país Retirou o projeto De lei Que previa Extradição Para a China Mas atos Continuam Acontecer Com pautas Mais amplas Em Santa Catarina Parada LGBT Reúne cerca de 10 mil pessoas Em Florianópolis Dias PM Evento ocorre O evento ocorre na tarde Este domingo Em uma das avenidas Principais Da cidade São José Do Rio Preto E Arassatuba Festa para médicos Médicos do interior De São Paulo Usa cenário De fazelas No mundo Sobreviventes do furacão Dória Nas Bahamas Fogem para Capitar Após destruição Cerca de 70 mil Pessoas Precisam de comida E abrigo De acordo Com estimativa Do programa Mundial De alimentos Da ONU Está aí As informações Hoje dia Hoje 8 8 de setembro De 2019 Agora 8 e 54 É você Ligadinho Aqui no programa Do comandante Aqui você Fica Bem informado As cotações Hoje O dólar O dólar Hoje dia 8 de setembro Amanhã 9 Hoje o dólar 4 reais E 6 centavos Operando no mercado Já o euro Opera 4 reais E 48 centavos No dia De 8 de setembro Hoje Hoje então O euro A 4 reais E 48 centavos A moeda virtual A clíptomoeda Hoje o bitcoin Está no valor De 42 mil 273 reais E 43 centavos Então um bitcoin Hoje Está valorizando Está valorizado Hoje 42 mil 273 reais E 43 centavos E 43 centavos A previsão do tempo Hoje Hoje dia 8 de setembro Agora 8 e 55 A previsão Do tempo Alô motoqueiro Boa noite a todos motoqueiros Mototaxi trabalhando hoje Alô Cleide Fubá Passou o mototaxi Aqui agora Agora 8 e 55 Então A previsão Do tempo Para o dia De amanhã Amanhã Segunda-feira Em Campo Belo Dia 9 de setembro A mínima 15 A máxima 29 Sol Com algumas Nuvens Então Não chovem Amanhã Segunda previsão Aqui A chuva A probabilidade De chuva Zero A umidade 23% A mínima A máxima 82 É E o vento O vento Está a 17 km por hora Amanhã Então É a previsão Do tempo Aqui no programa Do comandante E agora O programa Volta A normal Está voltando A normal Com quem Quem vai cantar Aqui agora Agora é a vez dele Kélcio Muito bem De bem com a vida E daqui a pouquinho Mais zap zap Chama o Kélcio Então O Dr. Gansela Kélcio Vem aí E canta bonito Para nós Muito bonito Qual música Vai cantar Dr. Gansela De bem com a vida De bem com a vida Então vai lá então Daqui a pouco Uma mensagem Combinado Aê pessoal Vamos finalizar essa live Um abraço Para Silvana Aparecida Da Eliana Nunes Rosiane Souza Júnior Alô Júnior Matias Reino de Deus Acompanha nós Um abração Reino de Deus Um abraço a todos Obrigado Viu Pela essa sintonia Vamos finalizar a live E começar a outra Tchau